Minha cachorrinha, ela fugiu! Ela é a minha única companhia que me deixa bem. Vou contar porque me apeguei tanto da minha cachorrinha, a estrela. Antes de começar na internet, eu dançava balé. Tive problema de saúde no meu joelho e tive que parar com a dança. E desde aí eu comecei a entrar numa tristeza que não tinha fim. Meus pais viram aquela situação e foi aí que decidiram me dar a estrela. A minha melhor companhia. O portão aberto e ela passou pelo portão. Não tô aguentando. Minha melhor companhia com quem eu me sinto bem. Por favor, gente, me ajuda. Galera de Americana, São Paulo, se vê uma Golden Retriever. Perdidinha por aí, por favor. Me chama, me chama. A gente vai achar. A gente vai achar.